Fala galera, beleza com vocês? Dior aqui mais uma vez Rapaziada, é o seguinte, hoje não é nenhuma novidade O vídeo de hoje assim Você sabe que eu gosto muito do creme da escala Dos cremes de hidratação dele E eu estou com aqui Um de babosa Para quem me segue lá no Instagram Já viu que eu usei e curti demais Curti tanto Que eu decidi trazer um vídeo para o canal Falando sobre o babosa Não só falando, mas usando também aqui para vocês verem Bom, esse aqui da escala Ele é um creme Para pentear E também é um creme hidratante Ou seja, é uma máscara de hidratação E também funciona como um creme hidratante Ele é com enxague e sem enxague Vamos trazer Para a linguagem mais nossa Então você pode usar ele como um creme de hidratar o cabelo Para deixar o cabelo bem hidratado Bem macio, brilhoso Ou também você pode estar usando ele E depois vai finalizar o cabelo Depois que você já lavou o cabelo Passou o condicionador Você pode usar esse creme E estar finalizando ele E deixar o creme no cabelo Sem precisar enxaguar depois Molhar o cabelo Eu já usei duas vezes E as duas vezes ficou fantástico O melhor de tudo Esse creme aqui é bem barato Então você vai encontrar por 5, 6 reais Dependendo de onde você mora Aqui está 5,90 Por 6 reais E vale muito a pena Porque ele é bem grande E para usar como finalizador de cachos Para usar como um creme de pentear Um ativador de cachos Se usa bem pouco Usa um pouquinho só E ele define muito Define pra caramba E deixa o cabelo bem hidratado Bem bonito Então vale muito a pena o investimento Que para mim não é investimento É muito barato para ser investimento isso 6 reais esse creme da escala Sensacional Então escala babosa Fechou? Então eu vou estar Primeiramente lavando meu cabelo Vou hidratar o cabelo E eu volto aqui para fazer A finalização Porque hidratar Vocês já sabem Já viram o vídeo hidratando meu cabelo Não tem nenhum segredo Para hidratar o cabelo Eu simplesmente vou lavar meu cabelo Armar o pente garfo Depois eu vou Vou dar uma enxaguada E vou passar Esse creme aqui da escala Vou passar esse creme aqui da escala Vou deixar hidratar aqui Vamos ver Eu nem pesquisei Quanto tempo que deixa 3 minutos 3 minutinhos Como o creme de tratamento Então Vou deixar esses 3 minutinhos Porque Eu passo no banho Dá um minuto e já tiro Mas eu vou deixar 3 minutinhos Para fazer corretamente Certinho aqui Como a escala pede Beleza? Então eu vou lavar 3 minutinhos com o creme no cabelo Depois eu vou enxaggar E voltar para finalizar o vídeo Com vocês Prontinho galera Já lavei o cabelo Já hidratei o cabelo Já passei condicionador E eu dei aquela armada Para soltar o cabelo Para desembaraçar É muito importante Você desembaraçar sempre o seu cabelo Quando você for lavar Para não ficar com nó Para ficar com o cabelo mais saudável Não ficar com pontas E agora então Vamos passar o escala aqui Como o creme de pentear Também Né? 2 em 1 Gente Vou pegar bem pouquinho aqui Com a espátula Isso Ó Bem pouquinho De começo Espalho na minha mão Vou passar aqui Do jeito que eu passei a primeira vez Se eu gostei Ó Passei só aquele pouquinho Ó como já ficou bem branco No cabelo Tá vendo? Então Se eu usar muito creme Vai ficar muito, muito branco E aí Tá o perigo, né? Vai dar falsas caspas Vai ficar aquele cabelo branco Aquelas Você passa mal Vai cair naquele pó branco Do cabelo Porque Se usa muito creme Então ó Só isso daqui Já ficou desse jeito Entendeu? Então eu vou pegar esse creme Que tá no meu cabelo inteiro Ó E vou fazer fitagem Você vê que vai ficar mais branco ainda Mas é normal Balanço o cabelo Faço fitagem Ó como já vai formando os cachos Vou passar mais um pouco de creme agora Pega o da tampa aqui Dois dedinhos Olha isso Espalho na minha mão Fazer uma fitagem agora Fazer uma fitagem Fazer uma fitagem Fazer uma fitagem Fazer uma fitagem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.